O que é a agricultura da abundância, Jopo K? Então, a agricultura da abundância é o método que eu desenvolvi ao longo da minha experiência com mais de 11 anos de prática com a agrofloresta, unindo 5 pilares. Então, esses 5 pilares são os pilares que constituem a agricultura da abundância. O primeiro pilar é a agrofloresta, onde a gente vem trazendo as diferentes plantas, com plantas arbóreas, plantas florestais, com outros componentes agrícolas. Isso é a agrofloresta. Nós temos o segundo pilar, que é a agricultura sintrópica, que é sistematizada segundo o Ernest, que vem trazendo a forma de visão, a forma de sistematizar a agrofloresta, que é o segundo pilar do método da agricultura da abundância. E o terceiro é a agricultura biodinâmica, trazida por Rudolfstein. O quarto são os ritmos astronômicos, que é onde direcionamos todas as nossas ações de acordo com os ritmos, para que a gente possa trazer os melhores impulsos. E também a minha experiência, ao longo de 11 anos na jornada, plantando, produzindo, como agricultor, como consultor, realizando diversos projetos. Então, ao longo das minhas experiências, eu sistematizei a minha própria forma de planejar, a minha própria forma de plantar, de manejar, trazendo a base desses quatro pilares que a gente acabou de falar aqui, agrofloresta, agricultura sintrópica, agricultura biodinâmica e os ritmos astronômicos.